Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, vou falar sobre o hidratante, creme acetinado, Lili Absolu, o Boticário. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe o seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. No início do vídeo, eu vou mostrar para vocês a embalagem em um pote de vidro, como os demais acetinados da linha, né? A tampinha é um rosê. Gente, o que dizer desse hidratante? A única coisa que eu notei de diferente desse aqui, é que esse hidratante, ele não é uma manteiga, porém ele não é algo super, super, super emoliente, ele fica no meio termo, enquanto que o Lili tradicional já é bem emoliente, né? Pelo menos essa diferença foi a única que eu notei. Mas não é um ponto negativo, porque esse hidratante, ele sendo aplicado em maior quantidade, ou em menor quantidade, vai hidratar a sua pele, vai deixá-la macia, sedosa, averudada, vai deixar aquela pele maravilhosa, aquela pele assim... Gente, é muito, muito maravilhoso esse creme, ele tem uma qualidade de hidratação perfeita, né? Porém, estamos falando de creme acetinado. Então, ele deixa o próprio nome, ele deixa a sua pele bem acetinada, bem averudada, deixa uma pele super macia. E aí, vem aquela pergunta, né? Eu testei ele, gente, testei pra dormir, testei durante o dia, gostei bastante, tá? Usei em maior quantidade, usei em menor quantidade, tem que ter um pouquinho de paciência quando passa em maior quantidade pra poder secar, porém ele seca rápido, tá? E depois, gente, que a pele absorve, aí vocês vão ver o resultado. Vale a pena, vale cada centavo gasto nesses cremes acetinados, tanto no Lili Absolu, quanto nos demais da linha, tá? Então, o que dizer? Com certeza vocês querem saber, né, se ele substitui o perfume. Sim, gente, ele substitui o perfume, porém, ele substitui o perfume, ele não deixa aquele perfume super suave e nem aquele perfume, assim, super marcante. Ele fica no meio termo, ele fica uma perfumação moderada, porém, quem está no mesmo ambiente que você vai sentir, quem está perto de você vai sentir, e principalmente quando você está aplicando, porque é a hora que ele exala e projeta bastante, tá? Nas primeiras meia hora, meia hora, uma hora, ele projeta, assim, como se fosse um perfume. Depois, ele dá uma leve acalmada, e aí, você continua cheirosa, mesma coisa, tá? Mesmo ele dando essa leve acalmada. Porém, gente, se trata de um hidratante e não de uma colônia ou de um perfume. Porém, eu acho esse hidratante muito perfumado. O perfume é igual, igual, tá? O perfume do hidratante é igual, do perfume Lili Absolu, mesma coisa. Falo isso porque no mercado existem determinados produtos que são da mesma linha, porém, há diferença. Ou no perfume, ou no hidratante. Porém, se tratando no Lili Absolu, é a mesma coisa, né? Aquele perfume, aquela perfumação que lembra o Límpia, né? Tem aquela nota de sal, mas não é tão enjoativa, tão, assim, evidente, mas você consegue sentir. E quem tá sentindo em você vai perguntar se é o Límpia. Ou, às vezes, pode não perguntar se conhecer, né? O Lili Absolu. Então, gente, é um hidratante maravilhoso. Se você que tem alergia a perfume e quer ficar cheirosa com o cheirinho do Lili Absolu, se joga, pode usar, porque ele deixa você cheirosa, tá? A duração na minha pele, assim, do cheirinho dele, foi de 4 a 5 horas. Passadas essas 5 horas, ele já foi ficando mais suave. Porém, gente, na roupa ele fica bem suave, mas fica. E é uma perfumação, assim, que não vai te deixar sem nenhum cheirinho, tá? Então, indico pra você que tem alergia ao perfume, que quer estar cheirosa, tanto o Lili Absolu quanto os demais hidratantes acestinados, tá? Vocês vão ter cheiros maravilhosos. E aí, gente, ele subjetou em perfume, sim, mas não é como se você estivesse usando o hidratante do Lili Tradicional, mas ele substitui, sim. Depois do, no caso, se você fosse perguntar pra mim, da família Lili que você tem, qual seria o primeiro lugar e qual seria o segundo? Aí, gente, seria o primeiro lugar o Lili Tradicional, o hidratante, e segundo o Lili Absolu, tá? Não posso falar dos outros, porque dos outros eu só usei o MyLili. MyLili, pra mim, é a mesma coisa que tá usando um hidratante rente à pele, porque, gente, é o único acetinado que eu testei que fica suave, suave, suave. Então, tanto é que eu não tenho mais na coleção. Eu acho assim, que por um... a gente pagar por um creme acetinado, ele tem que ao menos deixar você cheirosa, né? Pelo menos, de uma forma moderada, substituir o perfume um pouco, né? Desde que seja um pouco. Mas, esse outro aí, ele não tá mais na coleção. Tá o perfume que eu vou secar e provavelmente ele não volta. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, então, gente, em primeiro lugar vai o Lili Tradicional e, segundo, o Lili Absolu, pra substituição de perfumes dos cremes acetinados da família Lili, tá? É maravilhoso, ele é um hidratante, assim, com excelente qualidade, consegui usar no frio, consegui usar pra dormir, não me sufocou, consegui usar no calor também, não me sufocou. Uma das vezes que eu testei eu testei com menor quantidade. E as outras vezes, eu já quis testar em maior quantidade, porque mesmo a minha pele sendo hidratada, eu até fiz isso mesmo pra poder ver se ele deixa uma perfumação melhor. E deixa, viu? Quanto maior vocês aplicarem, deixa a perfumação maravilhosa. Porém, tem que ter um pouquinho de paciência pra esperar desenvolver na pele, ele secar, tá bom? E aí que vai vindo aquela fragrância maravilhosa. Gente, que hidratante perfeito. Eu amei. A linha Boticário está, mais uma vez, de parabéns. E aguardem que logo, logo, assim que possível, eu vou fazer a comparação pra poder responder pra vocês. Se vocês não puderem investir nos dois, em qual investir? Assim que eu testar os dois, né, e assim que chegar o perfume, o Lilia Bissolu, eu vou fazer essa comparação. E qualquer coisa, eu faço um outro vídeo, ou eu gravo nos usados da semana, já falo pra vocês, tá bom? Mas fica a dica, é um hidratante perfeito e que vale a pena vocês conhecerem sim. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, tá, da dupla Lilia Bissolu, o hidratante, o perfume, os dois, que eu gosto muito de saber a opinião de vocês, tá? Sendo elas positiva ou negativa. Porque aqui vocês sabem, né, que fixação é o que eu sempre falo. Fixação, resultado de produtos variam de pele pra pele, de repente, pode até ser que na de vocês fixem mais o hidratante do que na minha, ou a minha fixe menos, né, vocês sabem que pele é algo assim que a gente não, a gente tem que testar e falar o que a gente, né, o que deu certo, o que não deu, se deu ou não deu certo, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até o próximo! E aí E aí